Quarto ano! Hello! Hello, boys! Hello, girls! How are you today? Good? Excellent! Quarto ano, please, open your books, page 28, our 4B special edition, ok? Ta-da! Look, we have here a painting. Art. Yes? Picnic. Look, this is a picnic. I love picnics. Do you like picnics? Yes, I do. Or no, I don't. Fruit. Yes, very good. Look, what do you see in the painting? Can you see fruit? Yes, look, I can see fruit. Can you see carbohydrate? Can you see? Like bread. Yes or no? Yes, look, bread here. Can you see fats? Like cheese, milk. Let me see. Can you see some cheese? Milk? I can't. No, there isn't. Can you see some protein? Like meat? Meat. Can you see meat in this photo, in this painting? Can you see vitamins, minerals and fibers? Yes. So, these are examples of food. Yes? Look at him. He ate a lot and now he's taking a nap. Now, students, please, let's go to our mission, ok? Our mission is on page 29. Yes? This part here is explaining about carbohydrates, fats, protein and other things that is also important. Yes, vitamins, minerals. Look. Number one. Letter A. Name three man food types. Three. Name three man food types. B. What are the other three things that are important on a diet? Quais são as carbohydrates. Name three foods that have lots of carbohydrates. Nome de três comidas que tem muito carboidrato. Letter D. Name two foods that contain a lot of fat. Nome de duas comidas que tem muita gordura. All right? Letter E. Name two foods that give you lots of protein. Duas comidas que tem muita proteína. Letter F. What foods are good at giving us vitamins, minerals and fibers? Qual a comida que é boa que é boa para dar para a gente vitamina, mineral e fibra? Ok? We have here the examples. All right, quarto ano? This is our mission today. Say bye, students. Bye. Bye. Hello, family. Olá, família. Tudo certinho com vocês? Mais uma semana começando. Espero que estejam todos bem se cuidando. Na nossa aula de hoje nós analisamos uma pintura que está no nosso livro, na página 28. Prestamos atenção, vimos quais são os tipos de comida que tem nessa pintura, ok? E eu passei a missão de hoje, que é na página 29. Aqui a gente fala um pouquinho sobre carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas, minerais e fibras. Os alunos irão responder as perguntas olhando aqui para cima. Ah, eu quero pesquisar. Não tem problema. E qualquer dúvida também é só entrar em contato comigo, tá bom, gente? Essa daqui é a nossa missão de hoje. Let's talk about food. Vamos falar sobre comida. All right? Bye. Bye.